Então, a única coisa era a bebida, mas quando eu me converti, eu parei de beber. Então, assim, de qualquer forma, né, pra pessoalzinho naquela época, ainda não era muito comum, assim, né, tipo, eu já não fumava, não bebia. Meio careta, né? Meio careta, né? Mas eu me dava bem com todo mundo e tal, mas eu lembro que tinha uma coisa engraçada que, na escola, né, eu estudava no Objetivo Morumbi, eu estudei a minha vida inteira no Pueridomos, depois eu fui estudar no Objetivo Morumbi, onde tinha, né, essa galerinha playboisada. E no intervalo, eu tinha uma bibliazinha dos Gideões, de bolso. Muitas vezes eu sentava, tinha uma quadra lá, eu sentava e eu ia ler a bíblia, assim. E tinha os meus amigos, os caras, muitos amigos que eu tinha de antes de ter me convertido e depois. Muitos eram os mesmos, assim. E tinha gente que falou, meu, o que aconteceu com você? E daí eu e me apelidaram de, claro, que crente.